A competitividade da indústria brasileira foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff destacou que para ter uma indústria forte, é preciso trabalhadores qualificados. Precisamos de uma indústria forte e competitiva para garantir o crescimento do país e a criação de oportunidades de trabalho para os brasileiros e as brasileiras. A indústria gera tecnologia, cria novos produtos e serviços e estimula outros setores da economia, como o comércio e os serviços. Mas para ter uma indústria forte, o país precisa de mão de obra qualificada e de técnicos bem formados. Isso significa que além de formar engenheiros, matemáticos, médicos e professores, o Brasil vai precisar formar também técnicos em automação industrial, petróleo e gás, mineração, mecatrônica, manutenção de aeronaves, eletrônica, indústria naval, computação e muitas outras áreas.